Então, esse trabalho, ele precisa existir para que a gente torne o mundo um pouquinho melhor. Bom, o Núcleo Nova Vida atende crianças com vulnerabilidade social, né, risco social de, entre a idade de 6 a 15 anos. Atualmente, a gente está atendendo, em média, 90 crianças, né, e a gente faz um trabalho de psicologia, atendimento psicopedagógico. Nós precisamos sempre de alimentos, né, porque nós oferecemos todos os dias almoço para todas as crianças, as crianças que vão para o período da escola à tarde e as que chegam à tarde da escola também. As crianças, né, os nossos atendidos, eles sempre dizem o seguinte, que é muito bom estar lá, né, e alimentar, né. Então, a gente acredita que alimentando o corpo, a mente e a alma das crianças e essas doações, elas serão sempre bem-vindas. Então, esse trabalho, ele precisa existir para que a gente torne o mundo um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.